Então, rapaziada, mais um vídeo se iniciando no canal e hoje vai ser um pouco da minha rotina, rotineira, morte, porque isso é forte, tá fazendo algo pra mim? Ali a Eduarda, que vira e mete a bela pra tomar açaí, certo, rapaziada? Essa daqui é a Maria Saiveira, tá ligado? Ela me ama. Rapaziada, temos aqui do lado a Elisa. A Elisa é a moça ocupada, que só vive no celular, conversando sobre negócios, certo? Tá sobe, Elisa? E do outro lado temos a branquinha, tá ligado? Que não é a branquinha, mas é a branquinha, só que evoluída. Eu vou fazer em volta. 2.0, né? 2.0, renovada. Mais 18. E pra quem não sabe, a branquinha tá se produzindo não sei pra quê, né, branquinha? Tirar foto, as minas estão tirando foto, eu falei, vou me produzir também. E rapaziada, tem uma trollagem que eu gravei com a branquinha, mas ainda vai sair no canal, hein, rapaziada? Não sei ainda. Será que saiu o vídeo no seu canal, por quê? Se inscreve no Instagram e se inscreve no meu YouTube. Branquinha, você tá tomando só pra tirar foto, branquinha? Nossa, eu quero divulgar no Instagram também, acabei de bater... Sério? Acabei de bater 14.000, tá? 14.000 seguidores, como tá seu Insta? Dani Gizé, eu cheguei aqui com 11. Ah, e o Insta é a Elisa, ela tá muito... Eu falei que só falta 400? 400. Ô, falta... é isso mesmo, tô quase monetizando o meu canal. Você quer monetizar, você quer ganhar dólar? Claro, em dólar. Tá no caminho importante essa menina, né? É, em dólar. Então é isso, vamos que vamos. Vou trollar você. Não, já foi trollada, vou trollar a Elisa. O Morte já cansei de trollar, mano. Mas é isso, eu vou levar as minas pra tomar a saída e depois eu levo vocês. Eu marco eles. Vou levar vocês pro restaurante, deixa eu ver, final de semana. Tá gravado, hein? Tá gravando. Fechou, fechou? Tá gravando. E o Morte, como é que o Morte tá assim? Ixi! Tá amongando, Morte. Tá apaixonado. Olha lá, o Morte falou que tá apaixonado. Cuidado, hein, Elisa. Morte tá apaixonado. Morte, Morte. Assessoriente, menino. Assessoriente, menino. Você vai ficar careca. Rapaziada, aqui é o estúdio. Olha lá, o Morte tá aqui. Tô apaixonado nessa puta. Isso. Essa daqui é a Júlia. Só fala palavrão. Essa é a Ruiva, tá apaixonada. E essa é a Letícia, tá apaixonada. Deu certo o clipado? Clipado, foi bom? Foi bom? Foi legal? Foi. Então é isso. Essa daqui é a Kelly. Kelly que vem aqui. Que agora eu tô... E esse daqui é o Idinho, o homem que tava gravando o clipe. Deu certo, irmão? Deu certíssimo. Deu certinho mesmo? Aí, minha caixa, irmão. Tava com saudade dela. Deu certo, irmão? Descarregou ou não? Descarregou ou não? O clipe ficou bom? Tá ficando. Muito trampo? Não. Muito não, muito não? Mas tá ficando bom. Então suave, irmão. Suave. Rapaziada, tô saindo aqui pra fora, que é um vlog rapidão. Ali é o Leitão, certo? Que tá juntamente com o Juan. Os dois ficam juntos sempre, tropa. Juan e Leitão. Esse cara me ame, né? Vocês dormem junto, irmão. Fala aí, Leitão. Não, o irmão virou o maior prego com o meu. Quem tá apaixonado por quem? Felps ou Juan? Se você falar que eu tô apaixonado... Eu tô apaixonado. Não sei se você... Ai, meu Deus. Deu certo lá o Clibão, irmão? É hit, é hit, Clibão? Não, você não foi. Você não foi não? Eu tava junto com ele, né? Caraca, tô estranhando vocês. Minha boca tá como? Que cor? Tá meia rosa. Você tava beijando quem? Felipe. Felipe. É, Felipe ali. E é isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Eduardo. Ô, Eduardo. Rapaziada, vou colocar essa caixa aqui no fundo do carro. Não vou subir lá pra você problema, não. Rapaziada, ali temos o gordão da XJ, certo? O gordão da XJ, tropa, é um moleque bem suave. Vira e mexe, você vai encontrar ele aqui na casa sentado. Mexeram no WhatsApp, no Kawai. E do outro lado temos o Morty aqui novamente, né? Que é o mais conveniente. Eu gosto de fazer o que você gosta de fazer, irmão. O quê, irmão? Conteúdo. Dóla? Dóla, irmão. Será que você tá fazendo o Kawai? Dóla. É Kawai, hein? Aqui, ó. Eu tô vendo o número do meu RG, porque domingueiro eu vou pro Hopi Rari. Nossa senhora. Sério mesmo, irmão? Me leva, pai. Quer ir mesmo? Domingueira? Domingueira, eu ir. Se eu não estiver em São Paulo, eu vou, mano. Vamos mesmo? Quer ir? Vamos? Vamos. Rapaziada, quem quer que nós vai pro Hopi com o Gordão de Ita 1? Quem não quer Ita 2? Conteúdo, Fê. Vou tentar já indicar o Cris. Demorou, irmão. Tem. Você quer ir, ô, Cris? Tentando, irmão. Você viu a certeza dele? Tô tentando. Sai daí, louco. Eu já falo logo assim. Se o meu parceiro não for, eu não vou. Entendeu, irmão? Deixa quieto. E ali é o homem, pai. Esse daqui é o homem aí, ó. Esse daqui é o Mário, rapaziada. Mário Space Fink aí. Pra quem não sabe, é o homem do dinheiro. Cuidado, Dudinho. O Mário tá casado, né? Então é isso. Ô, Mário, te abri a porta aí, parceiro, do carro. Abre aí. Certo? Tá esquecendo o quê? E aí, Cris, como que tá a vida amorosa aí, mano? E sabendo que você tá com a crutch aí, viado, na casa, é verdade? Não, tô não, pô. É boatos. É boatos? É boatos. Fala aí, Duda. Duda já falou o nome de quem é. Tchunio. Então, rapaziada, continuando o vlog, vamos que vamos. Então, rapaziada, é levar a Dudinha pra praia, né? Pra tumultuar com as meninas dançando, uma delas. Só que a minha caixa de som chegou agora há pouco. Graças a Deus, mano. Mas tá quase anoitecendo, tô aqui numa iluminação. Então, nós vai tomar um açaí que nós comprou pra ela, né? E amanhã a gente vai? Entendeu? E amanhã nós vai. Amanhã nós vai, agora vamos atacar esse açaí. E aqui tá sendo um pouco do meu dia a dia. Entendeu, rapaziada? Vou desconectar aqui, porque eu vou conectar o Bluetooth. E vamos tacar a marcha no som. Vamos juntar uma forrozão, rapaziada. Tô me esperando aqui. Conectar um som. Então, acho que era no outro lado do... Seu Space? É, o meu que tava desmonetizado na nave. Que Space? Que Space? A Space foi outra, irmão. Que você passou só o protetor até ali e deu pra monetizar. Depois do protetor o bagulho já ficou mais adicório, irmão. Não ficou frente ali, frente não. Certo? Segura aqui, Dudu, pra mim. Tá filmando? Vamos fazer esquema. Ela filmando. Tá filmando? A cor que eu tô troca. Não tá filmando. Ela filmando aquele dito lá. Ela filmou assim, ó. Que nem quem? Foi engraçado. Antes, ela filmando na praia. Como? Por quê? Assim, ela tava... Como que você tava filmando, ó. Como? Não lembro. Olha aí. Assim, eu acho. Nossa senhora. Ela tá segurando o teu braço de apoio. Fica aí, cara. Nossa, senhora é desse jeito? Nossa, você vai quebrar só a lente, mano. O quê? Ela. Tá chupando tudo. Você deu o quê? Nossa, que mel, hein, mano. Gente, o Martinho tá ficando com o meu. Vocês acham que eu tenho o meu? Vocês nunca provaram, né? Vocês provaram, vocês é que ele... De novo. Toda moeda. Não, e é mel mesmo. Você gosta de mel? Porque ela é um mel, pra mim. Vamos. Porque ela é um mel. Não, e é mel, posso ficar nesse. Eita, lá o cachinho. Pode parecer aquelas criancinhas, tá? Eu amo o Martinho. O meu Martinho é uma criancinha, até que lamentar. Por isso que eu tô amendo ele. É? Porque a Duda também é uma criancinha. E aí, Duda, o que você acha, Martinho? Criança que parece criança. Vou botar o Martinho na mamá. Eita, pôr. E aí, Martinho, vai mamar, irmão? Vai mamar, vai mamar. Aí, rapaz, ela chega daquele jeitão, né? Sabe quando é isso? Aí, nós chega. Vai com ele. O Lipe prestou pra mim, daquele clipe lá. Ele falou, ô, irmã, pode pegar, pá. Ele falou que deixou o símbolo da Lacoste cair. Sério? Ele deixou comigo. O Lipe? Eu falei, eu vou cuidar. Aí sim, irmão. Eu vou cuidar, né? Vai devolver ou já era? O Lipe me emprestou. Ele emprestou ou te deu? Sabe o que é isso aqui? Qual o nome, Mordão? Uma xuxinha de cabelo. É, mas você tá me desmerecendo. Ei, Lipe, ó. Olha o que ela tá falando. Que é uma xuxinha de cabelo. É uma xuxinha de cabelo. Não é. Isso aqui é munhequeira. É munhequeira, parceira. Parece a minha xuxinha que eu perdi no banheiro. Mordão, como é aquela música lá? Parece a minha xuxinha que eu perdi no banheiro. Que mulher? A música lá? Esqueci, irmão. Qual a nota, Gordão, pra essa canção? Zero a dez? Isso. Dá zero pra mim também? Se eu tivesse uma nota pagada, eu daria dó. E a sua nota? Gente, essa? Não, foi seu professor de geografia? Imagina o tamanho de zero do Gordão. Cara, Gordão, chupando tudo de uma vez. Quando ele pulou pelado, eu não vi nada na piscina. Você pulou nu na piscina? Pulei pelado. Falaram isso. Ele pulou pelado mesmo? Nem tirou as costas assim. Aí, olha, você tá vendo alguma coisinha ou não? Aí, Gordão, mano. Ih, Gordão. Não estava vendo. É que já é pequeno. Aí, na piscina, ficou mais pequeno ainda. Encolhe, né, pai? E aí, Coroa? E o vídeo de ontem, deu bom? Eu só não vou falar pra Coroa e a Viviana. Então, ela vem as comentários. Porque ela tá namorando. Ah, eu tô namorando. Você tá namorando, Coroa? Lógico que não. Gente, estou soltinha na pista. Podem me chamar. Eu tô procurando um namorado. Fala o amor. Fala também. Ó o amor. A gente ama quem? Fala, né? Pode ir desencalhando comigo. Faz aí. Quem quiser. Opa, Gordão. Passa no WhatsApp. Não, eu quero os fãs. Eu vou falar o WhatsApp da Nath agora. Não, não. Não. Passa, passa. Fala aí, fala aí. Você tá maluco? Por que, Coroa? Deixa eu vazar aí os fãs, mano. Você é maluco? Ô, o KM. Tá fazendo... Posso falar uma parada? Irmão, desabafa. Mano, o Bob. Ó, olha a música aí. Olha a música. Se você não gosta de ganhar dólar, o problema é sim. Ah. Ah. Dá licença. Emocionada. O Babel é o seguinte, Morte. Morte não, Caim. Você tá com o bagulho assim, minha irmã? Onde? O Morte, ele anda muito triste esses dias, tá ligado? Por quê? Por quê? O que que acontece? O que que acontece, irmão? Pra quem não sabe, pra quem não acompanha o canal aí, um dia, ele tava ficando com a mate. Calma. Deixa eu brincar. É mentira. Você vai. Calma, deixa ele falar, deixa ele falar e depois fala. É mentira. É mentira, cara. Eu tô comergendo pra falar. Ai. Deixa ele falar, cara. Ai, para. Deixa eu tirar daqui. Nath, você afasta um pouco. Mas é mentira. Ah, ele é 4 milhão, não vou nem falar nada. E aí, Morte? É mentira. Mas, resumir as ideias, resumir as ideias. Ó, eu vou explicar, Faleiro. O Morte, ele é um cara que ele se apega fácil, tá ligado? Ele é um cara do coração bom. Aí vem uma desgraça dessa, coloca o Pia aí, Caio. Ó, querendo enforcar. Nossa, eu tô fazendo isso, velho. É, ô. Mas é porque caiu isso aqui do chão. Ó, aí o que que acontece? Ela queria tá fazendo morte sofrer, pegando todo mundo aí na casa, pegando... É mentira. Tá passando o rodo, Coroa? Se fosse eu, ia fazer a mesma coisa. Mas, Morte é o contrário, né, mano? Não faz isso, não. O W. Cara, eu não namoro com ninguém, hein? Namora comigo, né, amigo? Eu namoro com alguém? Não. Capotaria. É que seu coração é grande, cabe em muita gente. É verdade. É. Coração. Isso é verdade. Pelo menos isso é que falou de verdade. É igual, o coração dela cabe eu, cara. Imagina aí. É grande mesmo. É, irmão. Aí, é coração. Tá, cara, velho. Ai, minha unha. Ó, ela me deu uma saída aqui, ó. Vou comer. Depois que acabou. Hã? Então, é isso. Ó, não vem o outro, que eu acho que a minha xuxinha já tá procurando. É louca, tô indo. Eu vou embora. Agora tá de manhequeira. Ah, mas tô uma manhequeira. E você, cantora, como você tá aí, mano? Tô bem. Tá de boa, graças a Deus? Como que tá as novidade aí? Como que tá as coisas? Ah, bom. Ai, eu não quis olhar pra câmera. Isso aqui não? Se der vergonha, ela é pra câmera? Ô, Jess, ensina ela. Como que eu olho pra câmera, Jess? Oi. Bom dia. Você me perdeu o medo, cantora. Quando você começar a fazer aquele bom, você vai ter que encarar mais a câmera. É com o tempo, né? Com o tempo. Eu não era acostumada a gravar vídeo. Aí, ó. Jess, tem que andar cá, Jess, que ela faz vários vlogs aí. É, você só olha e fala, ó, bom dia. Maupai. Caio, eu não vou falar meu pix aí no seu vídeo aí, ó. Acabou de cair um dia no meu pix aqui. Claro, caiu real aí, mano. Não, caiu. Ó, cinquenta reais. Opa, o dinheiro que você me deve. Caralho, mano, você tá me cobrando. Não, mano. Tá me cobrando ao vivo. Mas é sessenta reais. Tem juros, né? Mas cinquenta não.